Olá, meu nome é Ana Bertina Azevedo, eu sou autora da revisão da literatura intitulada Relação entre obesidade e depressão e os possíveis impactos na saúde pública brasileira. É com grande satisfação que venho aqui compartilhar os resultados da minha pesquisa realizada com base nessas duas patologias tão importantes para a saúde pública do nosso país, que são a obesidade e a depressão. A obesidade, como todos nós sabemos, ela é muito mais do que aquela questão estética. A obesidade, em poucas palavras, é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal prejudicial à saúde. Já a depressão, por outro lado, é definida conforme o manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, o DSM-5, como o sentimento intenso de tristeza e desinteresse que acompanha as relações diárias dos pacientes. Essas condições, apesar de extintas, elas têm o potencial de impactar diretamente na saúde pública do nosso país. E a gente vê que, ao longo das nossas pesquisas, foi muito mais evidente a relação entre obesidade e depressão e como essa relação é complexa e multifacetada. A literatura científica, ela nos mostra cada vez mais o quanto que a obesidade pode contribuir no aparecimento da depressão, como a depressão pode contribuir no surgimento da obesidade. Essa conexão é, muitas vezes, bidirecional e é uma área de estudo que demanda uma atenção especial, principalmente por causa da relação que ela tem com o impacto dos nossos indicadores de saúde pública. Para alcançar os nossos objetivos, foram feitos uma revisão de literatura que evidenciou bases até março de 2023 nas bases de dados Cielo e Google Acadêmicos. E, a partir dos 15.713 títulos encontrados, nós pudemos fazer uma seleção dos 11 melhores títulos que abordavam diretamente a relação entre obesidade e depressão. Uma meta-análise que ficou mais evidente para nós, em nossas pesquisas, foi uma baseada nos estudos observacionais, em 2010, que envolveu 54.745 adultos e revelou que a obesidade aumenta em 55% o risco do aparecimento da depressão, enquanto a depressão aumenta em 58% o risco do aparecimento da obesidade. Essas descobertas, elas levantam preocupações relevantes à nossa saúde pública, vejo que a associação entre obesidade e depressão amplia o risco de outras condições relacionadas, como, por exemplo, a hipertensão e a diabetes. E, além disso, tem impacto no cotidiano da nossa população, vejo que aumentam a ausência do trabalho e também aumentam o risco de suicídios. Diante disso, nós podemos concluir que a obesidade e a depressão, elas têm uma intrínseca relação que pode agravar diversos indicadores de saúde pública. É crucial, então, que nós capacitemos os nossos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente da atenção primária de saúde, para que eles sejam capacitados para agir com esse tipo de situação e também que eles saibam quando encaminhar para um especialista, quando é melhor abordar por um especialista a situação. E a abordagem efetiva e precoce na atenção básica, ela pode minimizar os impactos negativos que essa doença pode ter na sociedade. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa questão tão importante na saúde pública do nosso país. Aqui eu coloco algumas das referências que nós utilizamos para fazer a nossa revisão de literatura e me coloco à disposição de esclarecer quaisquer possíveis dúvidas que tenham havido sobre esse tema. Muito obrigada.